Ei, escuta aí a nossa história É, mais uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele um cara tão perfeito Adivinha amor de quem eu tô falando Casaram ontem e já estão se separando Que pena É, não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Casava de novo, é, mais uma história de um casal que não deu certo A moça linda e ele um cara tão perfeito Adivinha amor de quem eu tô falando Casaram ontem e já estão se separando Que pena É, não foram eles que vieram te dizer Que além de pobre, que além de pobre não servia pra você Tá explicado esse amor que nos pertence Lembra que eu disse que com a gente é diferente Pra quem duvidar Te namorava de novo, te amava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Te namorava de novo, te namorava de novo Pedia pros seus pais, igual anos atrás, tudo de novo E com você, amor Casava de novo Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passarem Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói Por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Ai se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ai se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo desabar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Pra meu coração não chorar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Pra meu coração não chorar Eu fico olhando o tempo Vendo as horas se passar Quanto mais eu penso Saudade me dá Me dói por dentro Parece que às vezes eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz Mais veloz que o vento Ai se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Ai se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo desabar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Pra meu coração não chorar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Pra meu coração não chorar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Pra meu coração não chorar Ai eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tem a solução Pra meu coração não chorar Na viola da sofrência Lima Lima Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida Tão sem cheiro Eu não sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Invadir a contramão Dar de frente com o seu beijo S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida Tão sem cheiro Eu não sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso Que meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo Invadir a contramão Dar de frente com o seu beijo S.O.S. coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Conheci o amor Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor E ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Desejo que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beijar depois da minha Eu desejo Que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele Mas pensando em mim Pode falar que praga desamor não pega Cuidado pro seu coração não vacila Mas fica E reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga desamor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem fica Nem reza Vai impedir você de vir me procurar Desejo que ninguém te chame de rainha Que a boca que você beijar depois da minha Eu desejo Que não te dê prazer Eu espero que você encontre o norte Mas que no amor você não tenha sorte E se fizer amor com outro mesmo assim Que faça amor com ele Mas pensando em mim Pode falar que praga desamor não pega Cuidado pro seu coração não vacila Faz fica E reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga desamor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem fica Nem reza Vai impedir você de vir me procurar Pode falar que praga desamor não pega Cuidado pro seu coração não vacila Faz fica E reza Pra quando der saudade a praga não pega Pode falar que praga desamor não pega Mas sei que em qualquer hora vai se descuidar Nem fica Nem reza Vai impedir você de vir me procurar Oh 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 Se a cidade falou que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentir, é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém que não tem coração Você acha não, você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Se a cidade falou que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentir, é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém que não tem coração Você acha não, você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Te esquecer, eu tentei Tá escrito nesse olho inchado que eu não superei Se eu pudesse, eu lavava Você da minha vida, mas amor não sai com água Música Música Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora, vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dê de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Lima na viola Espanca a misere Diego Donato Tamo junto parceiro Vem se apaixonar com S9 Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dê de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pé de bater Quando essa pé de bater E o silêncio trazer minha voz E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pé de bater Quando essa pé de bater Vai ver que sua sede é de nós Música 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 Cansei de chorar por você Não vou mais me implorar seu amor Eu juro Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do meu mundo, família, amigos Pra estar com você No momento em que mais precisava No momento em que mais precisava Você virou a cara pra quem mais amava Pensou só em você E eu acreditando No nosso amor Não vou ficar chorando Porque não me amou Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco Do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Aumenta a tristeza E a solidão Hoje eu vou pro bar Vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco Do meu coração Cada gole que eu tomo Sentado na mesa Arranca a tristeza E a solidão E pra fazer isso comigo Chega mais a Hamilton Santos O Novinho do Arroja Deixa comigo Grupo S9 Tamo junto e Cansei de chorar por você, não vou mais implorar seu amor Eu juro que vou te esquecer, pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo, esqueci do meu mundo, família e amigos pra estar com você No momento em que eu mais precisava, você virou a cara pra quem mais chamava, pensou só em você E eu acreditando no nosso amor, não vou ficar chorando, porque não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja, pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa, arranco a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja, pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa, arranco a tristeza e a solidão Obrigado Mano Lindo e Manocinho, tamo junto hein Vem se apaixonar com S9 Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando, foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Ai ai ai, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Ai ai ai, ai ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Salão por arte, o mais estourado de mata de São João Amar não tava nos meus planos Não tava procurando, mas eu encontrei Agora tô aqui falando Foi o erro mais lindo que eu acertei Você, você, virou o meu mundo de ponta cabeça Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Tira o certo, vem na mosca Eu nem mirei quando acertei Eu nem mirei quando acertei sua boca Tira o certo, vem na mosca Era pra ser só uma noite, eu acertei Ai ai ai, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Ai ai ai, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Ai ai ai, ai 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 Era pra ser só uma noite, eu acertei Foi uma vida toda Ai ai ai, ai ai Era pra ser só uma noite, eu acertei Uma vida toda Leve esse show pra sua cidade 719-9922-8883 88883 Ai que delícia que é de ver de pouca roupa Ai que delícia que é de ver de pouca roupa Que delícia que é beijar Ai que delícia que é de ver Embriagada e suado de amor De amor De amor Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur A sua sombra na parede com seu corpo nu Amor Ensinação de excitação É um tesão Te ver assim Louca pra mim Amor Amor E joga o vinho todo no seu corpo E chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me joga contra a porta do banheiro Alô Gil Black Barbearia dos artistas Alô Gil Tamo junto meu parceiro Amor Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur A sua sombra na parede com seu corpo nu Amor Ensinação de excitação É um tesão Te ver assim Louca pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo E chama pra eu ir tirando aos poucos Amor O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Me pega e bagunça o meu cabelo Me fala sussurrando em meu ouvido E vai fazer amor comigo 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 E nas teclas Sempre ele Pretinho Pretinho Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer Conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te verra Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de muda E acordou em desespero E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo Tão dizendo por aí Que nunca se esquece Tão dizendo por aí Tão dizendo por aí Que nunca se esquece O amor Vai com calma Espera aí Do que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece O amor Vai com calma Espera aí Do que foi mesmo que você falou Do que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por que eu não me iludo Obrigado por estragar tudo Você tá tão de boa né Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil É porque não existe o amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como vou Desejo a sorte pra um casal Então seja eu e você Meu Deus que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal o arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Ciro no sax É metal de ouro Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinar o arranhão Não passa perto do estrago Que fez no meu coração Até a primeira vez Eu sinto essa sensação Parece que uma espada Penetrou o meu coração E agora o que não sabe Cada memória é o que você postou Falava que me amava e de repente Foi embora e abandonou A solidão Entrou na minha vida sem autorização Eu tô baratinho Eu tô à toa Eu tô na promoção valendo um real Eu tô à toa Tô à toa No meu estado tá sim Procura-se outra pessoa Eu tô baratinho Eu tô à toa Tô na promoção valendo um real Eu tô à toa Tô à toa No meu estado tá sim Procura-se outra pessoa Valeu Robiço Miranda Por essa linda composição É a primeira vez Eu sinto essa sensação Parece que uma espada Ela penetrou Penetrou o meu coração E agora o que não sai Da memória é o que você postou Falava que me amava e de repente Foi embora e abandonou A solidão A solidão Entrou na minha vida sem autorização Eu tô baratinho Eu tô à toa Tô na promoção valendo um real Eu tô à toa Tô à toa No meu estado tá sim Procura-se outra pessoa Eu tô baratinho Eu tô à toa Tô na promoção valendo um real Eu tô à toa Tô à toa No meu estado tá sim Procura-se outra pessoa Talvez Seja melhor eu expressar meu sentimento Agora E ouvir você falar no meu ouvido Que me adora Que me adora Eu sei Que o coração não aguenta mais ficar sozinho sem você E a minha vida já não faz sentido sem te ter Sem te ter Milhões de cartas e canções que escrevi Expressando emoções que vivi Esperei a hora certa e o lugar Pra poder te encontrar e te falar E essas cartas e canções que escrevi Dizendo tudo o que sinto por ti Foi a forma que encontrei pra te falar O quanto é bom te amar Nas teclas Sempre ele Pretinho Talvez Talvez Seja melhor eu expressar meu sentimento Agora Que me adora Que me adora E ouvir você falar no meu ouvido Que me adora 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 O quanto O quanto é bom te amar 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 Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir uma chance Tá mandando mensagem Tá mandando mensagem pra quê Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir uma chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que um online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Só gosta de quem não se importe Quem cai uma vez, vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pra caído Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pra caído Se você sentir esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai, eu querendo algo mais Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pra caído Cê fica me iludindo, me iludindo E eu fico nu, fico nu, pra caído E eu fico nu, 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 fico nu O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde...